Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live para refutar um vídeo abjeto do Luiz Pondê, onde ele defende assalto a mão armada. Ele defende que você seja assaltado e dê todo o dinheiro para os políticos. Ele veio falar nesse vídeo que imposto não é roubo. Antes de começar o vídeo, antes de chegar aos espectadores, vamos homenagear. Ontem foi o dia de Nossa Senhora Aparecida. Vamos rezar para Nossa Senhora Aparecida para que ajude o povo brasileiro a se livrar do Estado, só negar impostos e conseguir a sua liberdade. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina-me na escora e funda o trem da minha vida. Ilumina-me na escora e funda o trem da minha vida. Eu não vou responder comentário de pederasta, pode parar com isso. Bom, vamos lá. Tem uns comentários idiotas. Pondé fez um vídeo ontem dizendo que imposto não é roubo ou anti-olta, que seja. E os argumentos que ele usa são os mais abjetos possíveis. A prova de que ele se diz filósofo, mas não entende duas coisas. Uma é a lógica e a outra é a ética. Como é que um filósofo pode ser um filósofo sem entender essas duas coisas? Bom, a lógica aristotélica nos diz o seguinte. A não pode ser não há. Se você tem uma premissa, e essa premissa inclui, essa premissa implica, aliás, que há igual a não há, você deve abandonar a sua premissa como sendo falsa. Isso é um reducte, um ad absurdo. E aqui estou eu para provar o seguinte. Se nós assumirmos que imposto não é roubo, nós deveríamos então assumir que humanos não são humanos. Esta é uma implicação direta da premissa de que imposto não é roubo. Mas humanos são humanos. Eles não podem ser não humanos. Isso é ilógico. Logo, imposto é roubo. E o Pondé não entende isso. As premissas que o Pondé usa e as conclusões que ele chega só poderiam ser verdadeiras se humanos não fossem humanos. Eu vou mostrar porquê. A primeira coisa, a primeira coisa absurda que o Pondé fala no vídeo dele, é que o imposto não é roubo se ele for bem aplicado. Se ele for bem aplicado na opinião de quem? O que defina bem aplicado. Ele não consegue definir isso. É muito difícil até para o dono do dinheiro aplicar o dinheiro bem, segundo parâmetros objetivos do que é bem aplicado. Por exemplo, se eu pegar o meu dinheiro agora e comer um monte de doce e engordar mais ainda, obviamente esse dinheiro não foi bem aplicado, certo? O que vocês sugerem? Que o governo ponte marmo na minha cabeça e compre alface com o meu dinheiro? Teremos aqui um totalitarismo. Então, faz parte da natureza humana ter livre arbítrio, ter autonomia e ter a liberdade para decidir o que fazer com a sua propriedade, que é um direito natural. Então, se nós assumimos que os humanos devem ser controlados por outros seres de classes superiores, estamos assumindo que existem dois tipos de seres bípedes com polegar opositor e teleencefal totalmente desenvolvidos. Um humano, que seria o governo, e outro não humano, que precisa ser controlado. Basicamente, o Pondé está nos xingando de não humanos, dizendo que os verdadeiros seres humanos, que são os políticos, deveriam nos controlar. Na verdade, são os políticos os mais inumanos de todos. E é eles que o Pondé quer que tenham o nosso dinheiro. Como eu já disse, é muito difícil definir o que é um dinheiro bem aplicado. Agora, sistemicamente, eu posso afirmar para vocês, como economista, eu digo, o imposto mais bem aplicado que existe é aquele que não é cobrado, aquele que nunca sai das mãos privadas. Afinal, a tendência do mercado, nem sempre, caso a caso, isso será verdade, mas a tendência sistêmica é que o mercado tenda a atender as necessidades mais urgentes dos consumidores. E a tendência também é que as pessoas acabem desejando aquilo que é, de fato, a necessidade delas. Claro que isso não vai acontecer sempre, porque os humanos são falhos, mas o cultivo das virtudes necessárias para que isso realmente aconteça e as pessoas acabem desejando aquilo que realmente é a necessidade delas e o mercado seja suficientemente complexo e desenvolvido para atender essas necessidades, só pode acontecer num livre mercado. O livre mercado, então, é o caldo de cultura onde nós vamos cultivar as virtudes necessárias para reduzir essas falhas. portanto, eu diria que não existem falhas de mercado, existe deficiência de virtudes. E só o exercício dessas virtudes num ambiente livre, onde o homem possa realmente exercer o seu livre-arbítrio, é que pode nos levar a um aperfeiçoamento. Esse mercado só pode ser definido se houver regras morais contra o roubo. Regras essas que Deus não nos deu no mandamento, não roubarás. Sim. Então, essa limitação é a que define o mercado. O mercado é limitado moralmente. Por isso que a definição de socialismo é a extrapolação dos limites morais que define o mercado. O socialismo é intrinsecamente imoral. O imposto é definitivamente imoral. Porque o socialismo, nas definições mais mainstream, que seria a coletivização dos meios, a coletivização dos meios de produção, e, em última instância, a coletivização da propriedade alheia. Se o dinheiro não é só propriedade, se o governo cobra alguma alíquota de imposto, significa que uma parte da sua propriedade está sendo confiscada e estatizada. Aplicado por burocratas que estão agindo em nome da coletividade sem que haja, primeiro, mecanismos de mercado para isso. e sem que eles, de fato, estejam preocupados em te ajudar. Afinal, eles também estão agindo como agentes individuais auto-interessados. Por que eles estariam interessados no seu bem-estar? Por que eles estariam interessados em ajudar a sociedade? Eles são mais auto-interessados ainda do que as pessoas normais. Eles são muito mais imorais e egoístas do que as pessoas normais. Afinal, eles estão no poder. Eles são suficientemente mal-caráter para quererem as posições de poder que eles ocupam. E é esse tipo de gente que o Pondé quer que administra o seu dinheiro. No final das contas, Pondé, você é um imaturo. Você é um moleque. Moleque! Você não tem capacidade de administrar o seu próprio dinheiro. Você tem menos maturidade que um molequinho de quatro anos que recebe a mesadinha do pai. Você não consegue. Você recebe aquele dinheiro e fala, o que eu faço com isso? Eu não tenho virtudes. Eu não tenho maturidade. Então, eu quero que o Renan Calheiros, este baluarte da moralidade brasileira, que é o Renan Calheiros, administre o dinheiro para mim. Se você é tão retardado a esse ponto, a ponto de querer dar o seu dinheiro para o Renan Calheiros, cuidar lá em Brasília, porque ele é sua mamãezinha, ele está preocupado com você, que é o filhinho dele, tudo bem. Seja retardado. Mas não encosta as suas mãos ilindas no meu dinheiro, ou caceta. Não encosta as mãos no dinheiro do povo, animal. Se você é um mortário, dá o seu dinheiro para o Renan Calheiros. Vai lá. Renan, toma. Minha carteira é para você. Cuida dela. Mas não faz isso com o dinheiro do povo trabalhador. Você vai defender assalto à mão armada, rapaz? Calma. Toma uma água. Não. Defendei assalto contra o pobre filho. Eu não me conformo com isso. Alguém com aquela cara dele de oclinho, ele que tanto critica os jantares inteligentes, a inteligência, os intelectualóidezinhos, ele é um deles. Com aquele oclinho todo intelectual, defendendo com discurso razoável, sem falar palavrão, sem dar reite, sem gritar, sem estar descabelado, porque nem cabelo ele tem. Defendendo ali os impostos. defendendo que um aparato coercitivo monopolista ponte fuzis na cara de trabalhadores e manda entregar o dinheiro deles para políticos. Vocês estão entendendo a bosta que nós estamos falando aqui? Como é que alguém ainda se diz homem e defende imposto? Caralhas! Agora, voltando, sabe qual é a coisa mais absurda de todas? O pão desse desconservador. Meu Senhor Jesus Cristo, concedei minha calma para continuar fazendo esse vídeo. Concedei minha paciência e a caridade com o próximo. Eu vos peço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vejam bem, um conservador defende que nós nos atenhamos à obediência dos mandamentos divinos e que nós pautemos as nossas definições e as nossas decisões por parâmetros ontológicos. E o que o Pondé fala no vídeo dele é exatamente o contrário. Ele fala que a ontologia não vale nada. Como qualquer pós-moderninho, ele joga no lixo a metafísica. E ele fala que o que define se imposto é roubo ou não é uma avaliação empírica depois que o imposto já foi cobrado. Ou seja, o que ele está dizendo é que se eu apontar um 381 na tua cara e pegar a sua carteira, ainda não se definiu roubo. Porque ele jogou a ontologia no lixo. Ou seja, usar a coerção de destruição física para roubar a sua propriedade não é mais roubo. Nós estamos no mundo da loucura generalizada pós-moderna. É a mesma coisa que o pessoal fala que homem não é homem, mulher não é mulher e cada um é o que quiser, transgênero, cacete. Nós estamos nesse mundo e o Pondé contribui com isso na área econômica. E aí depende do que o ladrão fizer com o dinheiro. Se o ladrão comprar um pirulito e der para você o pirulito, nós podemos dizer que houve retorno do imposto. Ou seja, a próxima vez que um ladrão assaltar o Pondé no cruzamento, gastar todo o dinheiro do Pondé e der para ele um pirulito, como houve retorno do imposto, não foi roubo. Entendeu? Mais ou menos isso que ele quis dizer. Ora, o que define se é roubo ou não é desgraçado. é ontologia. Santo Tomás de Aquino dizia que existe nesta aferição a necessidade de entender a virtude cardinal da justiça. Dar aquilo que é devido a cada um. Isso seria a justiça. A partir do momento em que um homem usa os seus recursos escassos, o seu tempo, a sua energia para adquirir propriedade de maneira legítima, o uso fruto daquela propriedade faz parte de tudo que a dignidade humana implica. E se você nega isso a ele, você está negando que ele é um ser humano. Você está negando direitos naturais. Logo, dizer que o imposto não é roubo significa afirmar que o humano não é humano. Ele não é mais pleno dos seus direitos. Ele não é mais pleno dos frutos do seu trabalho. Ele não é nem mesmo digno do crédito de administrar o próprio dinheiro. Ele é uma minhoca. Ele é uma lacraia. E alguém tem que administrar o dinheiro dele para ele. Se Deus nos concedeu o livre-arbítrio, quem o homem pensa que é para tirar? Então é isso que o Pondé está afirmando. Alguém que afirma o que ele está afirmando, ele não entende o fenômeno social. Ele não entende como as interações humanas se dão e como elas formam a sociedade como fenômeno. Ora, a civilização, tudo aquilo que nós conhecemos como coisas civilizadas, acontece quando os homens interagem de maneira harmônica. E quando o comportamento desarmônico, aquilo que ameaça a civilização, é combatido. Não quando o comportamento desarmônico, aquilo que ameaça a civilização, é tornado institucionalizado, oficializado, acima da lei da ordem e pior. E pior. Definindo o que é a lei, definindo o que é a ordem, definindo o que é justo, definindo o que é bom. Ou seja, imagina o poder que tem uma instituição que, além de não estar sujeita ao julgamento moral, ainda por cima lhe é conferido o poder de decidir o que é moral ou não. É isso que o poder está falando? Ou seja, na opinião, o que é errado, o que é roubo, o que é imoral, não é mais um conceito objetivo capaz de ser aferido por metodologia filosófica? Daí nós teríamos que usar metafísica e ontologia que ele acabou de jogar no lixo? Não. Agora é a opinião do Estado que vale. Por que a opinião do Estado vale? Porque ele tem mais armas que você. Então, o poder acaba de jogar no lixo toda a discussão filosófica, agora é só uma questão de quem tem mais armas e se eu tenho mais armas do que você, se eu tenho mais fuzis do que você, eu defino o que é certo, eu defino o que é errado, eu defino o que é roubo. Tá bom? Fim da discussão. Isso é um filósofo? Responde pra mim se isso é um filósofo. Bicho, olha, eu consigo não dar reis, você viu que Jesus atende mesmo os pedidos. Pera um pouquinho. Tô muito nervoso, eu tô tentando me controlar aqui. Santo Tomás de Aquino falou outra coisa também, mas parece que ninguém lê, né? Todos esses intelectuaizinhos, eles são muito bons de fazer palestra pra aquelas pessoas que querem se gabar que fez um curso cupom-dê, sabe? Fiz um curso cupom-dê, agora eu sou aristótico, agora eu sou doutor da igreja, cara, você não fez nada. Vamos ler a Suma Teológica? Santo Tomás de Aquino disse que a moralidade deve preservar o homem. A autonomia do homem deve ser preservada, o homem na sua integridade física deve ser preservada. E que a destinação universal dos bens, realmente, Santo Tomás de Aquino não era um defensor do PNA, cotibardiano, nem eu sou. Só quero acabar com o Estado. Então, existiriam situações onde subtrair alguém da sua propriedade, violar o PNA de alguém seria moral? Até existiria situações assim. Situações onde a preservação da própria existência do homem estaria em jogo. Situações de desastres de nível global, por exemplo. Agora, vocês acham que isso é o caso do imposto? Vocês acham que realmente o imposto está ajudando a preservar alguma coisa? Pelo contrário. O imposto corrói o acúmulo de capital de toda a sociedade. O imposto corrói o tecido moral, tira das pessoas a capacidade de resolver os seus problemas através de meios harmônicos, tira das pessoas a capacidade de encontrar soluções empreendedoriais para o seu problema. Isso, obviamente, atrasa o avanço tecnológico. Isso, obviamente, gera conflitos interpessoais totalmente dispensáveis. Ou seja, tira a nossa capacidade de sobreviver a intempéries e a tragédias. Todos os grandes antropólogos concordam que a capacidade de sobrevivência do homem depende dessas virtudes de cooperação e de recursos materiais, coisa que a existência do Estado e os impostos destroem. Então, o imposto não está ajudando a preservar a sociedade de forma alguma. Ele está acelerando a sua derrocada e a sua destruição. É muito diferente, por exemplo, de uma violação pontual do princípio da não-agressão para evitar uma tragédia maior e assim preservar a existência do homem e até preservar a alma daquele que está sendo tão imoral a ponto de negar ajuda numa situação dessas. Isso é discutível. Isso nunca acontece no nível sistêmico. Esses casos são raros e o imposto é sistêmico. É incompatível afirmar que o imposto seria necessário para tanto. Logo, o imposto é sempre roubo e a existência do Estado é uma ameaça para a humanidade. Fim. Eu vou tomar um sol e vou para a praia. Estou muito nervoso. Depois eu ainda tenho que responder àquele condiloporco de Vila Abanha que defende a escravização dos catalães. Lixo humano. Bom, deixa eu responder aqui. Se tem alguma pergunta decente Vitor Soares não faça esse tipo de comentário. Eu sou um humilde e indigno servo de Deus. Não faz mais esse tipo de comentário aqui. Se vocês blasfemem se vocês gostaram. É, o meu corte de cabelo parece do grancho porque tem que ter um grancho de direita, né? Chega de grancho de esquerda. Inclusive, só um comentário que eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas algumas pessoas criticam os libertários e os conservadores que usam termos consagrados pela esquerda. Por exemplo, autodeterminação dos povos. Um termo que foi usado ad nausiam por gente tão demoníaca quanto Woodrow Wilson. Realmente. Eles inventaram e usaram esse termo e eles têm uma hermenêutica completamente torta e lógica do termo. Mas a esquerda é boa de inventar termos. Eles são criativos. Eles inventam nomes muito interessantes porque o expertise da esquerda é a propaganda, a engenharia social e a manipulação. Não é o nosso. O nosso é falar a verdade. Mas se a esquerda inventa termos muito bons, por que não usar? Se a esquerda parasita os nossos recursos materiais, por que nós não podemos parasitar os recursos intelectuais deles? como, por exemplo, a terminologia. Afinal, é o único recurso intelectual que eles têm. Porque nós temos a verdade e eles têm os termos bonitinhos. Vamos usar o termo bonitinho. Vamos fazer a esquerda trabalhar inadvertidamente para nós, usando os termos que eles inventam. É guerra, ô caceta. Você não sabe o que é guerra, não? Guerra é guerra. E só, como diria o Capitão Nascimento, só playboyzinho que for uma maconha no Leblon, aquilo entende que guerra é guerra. Mas, realmente, o Pondé afirmar que a ontologia tem que ser jogada no lixo e definir o que é roubo ou não depende de uma observação hipírica utilitarista, é o cúmulo da pós-modernidade. Eu nunca vi nem aquelas feministas de coletivos negros serem tão pós-modernas quanto o Pondé. Quer dizer, ele tirou completamente a hierarquia causal dos fenômenos. Ele não entendeu ainda qual é a causa do ser. Jesus. Protegem-nos desses caras. A Camila Vargas pergunta como o filósofo chega a isso. Olha, eu não sei se ele chegou, se ele foi levado ou se ele foi comprado, porque é muito absurdo, normalmente, mas eu acho, Camila, que as coisas têm que ser hierarquizadas. E nós não conseguimos divisar nenhuma verdade filosófica sem as verdades teológicas. Ou, pelo menos, não contradizer as verdades teológicas. Então, eu acho que o laicismo responde por boa parte disso, o nominalismo responde por boa parte disso. Porque o nominalismo é, no fundo, jogar fora o que as coisas realmente são. Nominais ao invés de reais. Qualquer economista ou matemático sabe a diferença entre nominal e real. Então, o nominalismo é o quê? É jogar fora a realidade. Como é que você faz para jogar fora a realidade? Joga fora a ontologia, que é a essência da realidade. Eu acho que o nominalismo é que estragou tudo. Tá, eu acho que concordo com o Igor vamos responder, é só mais um sofista pró-establishment. O establishment, ele joga em vários campos. Nós temos que entender isso também. Essa ideia ingênua de que... Eu acho que o nível de ingenuidade das pessoas varia. Por exemplo, você pega os caras mais indígenas que existem, eles acham que o PT é inimigo do PSDB. Esse cara... O cara que acha isso é um cadáver intelectual, não tem mais nem o que discutir com o cara desse. A briga é PT contra PSDB. O estucano contra os gauche. Bom, esse está abaixo de um verbo. Aí depois tem os caras que acham que é o Bolsonaro contra os democráticos. Também não é. É o Trump contra o sistema. Não é o Putin contra o Trump. Não, meu amigo. Vamos entender uma coisa de uma vez por todas. É tudo parte do Estado de Estado. Tudo. Vocês sabem como é que você mede isso? Quando você fala em separatismo. Então tá todo mundo brigando, tá o PT contra o Cochinha, tá o Bolsonete contra o Freixo, tá o Trump contra o quê. Agora, coloca todos eles numa porcaria de uma sala e grita separatismo até o nível individual. Aí vocês vão ver que eles são todos do sistema. São todos seus inimigos. É isso. Um abraço e beijo para as meninas. e beijo para as meninas. e beijo e beijo